O Menino e a Garça é o mais recente filme do estúdio Ghibli, foi lançado em 2023 e dirigido pelo Real Miyazaki. No filme, acompanhamos um garoto em meio à Segunda Guerra Mundial, que após a morte da mãe, se muda para uma zona rural. Enquanto ele tenta se acostumar com a nova vida, passa a ser importunado por uma estranha garça falante. Para mim, esse longa é a fantasia mais abstrata do Miyazaki desde a viagem de Chihiro e o Ghibli mais espiritual desde Memórias de Marni. O abstracionismo do filme parte de dois pontos que são essenciais no desenvolvimento, sendo primeiro a sobrecarga visual que acompanha a rodagem inteira. O que eu quero dizer com isso é que existe um anseio muito grande em elevar os personagens e a própria história por meio do espaço, alternando o mundo real e fictício. Em alguns momentos, você só observa encantado. Narrativamente, é um filme que não oferece tantas informações e eu acho que é natural você se sentir um tanto perdido como os próprios personagens. O outro ponto é o tom lutuoso que acompanha o desenvolvimento do Mahito, que é o garoto. Sempre perdura uma tensão emocional muito grande em cima dele. No entanto, o personagem nunca se deixa abalar o suficiente para transformar o filme em uma dramatização mais simplista e que ofusque o fantasioso. Então, é um filme de amadurecimento e autodescoberta bem absurdo, quando você reflexiona. Mesmo que questões sobre vida e morte não sejam uma novidade do estúdio Ghibli ou de outros filmes do Rael. Música Música